Eu sou caipira do mato, sou caboclo nato e não nego a raiz Tenho a pele queimada, a essência entranhada da flor do nariz Rapel de baile, embutina, luta matutina que me faz velho Não sou um medo de gravar, tem um jovem de taipa e um misto de fio O galo canto eu levanto, sempre me encanto com acerração Também contemplo as rolinhas que pousam e caminham lá no riqueirão Os canarinhos cantando, sem aço, picando a polpa do mamão O galo milho da galinha, soltando as putinhas de orvalho no chão Sinto uma satisfação quando a criação termino de tratar Volto pro rancho a mulher e servo o café com o morro de foie Faço um cigarro de palha e vou a batalha que eu podia enfrentar Vem lá no alto da serra, no vento e da terra, sem a semente Pego com muito suor, com fé e amor, eu espero as vezes Vem no seteio do pão, dá-se lindo o botão pra dar tudo pra gente A tarde eu mando a bailar, o tempo não sou na roça, se vai o coelho Eu banho no riveirão, depois tomo pingão na hora do jantar Sinto no banco lá fora e ali fico a hora da de virar Com o céu, com as suas centelhas e vendo as estrelas mudar de lugar Vejo a lua em seu louco e como os vagalões no escuro a brilhar Esse meu reino encantado é abençoado por nosso Senhor Graças a mãe na torre, na fartura, na mesa, tenho um abraço Eu sou um carro, um pouco demais, tenho saúde, a paz e o amor Existe a felicidade, nasceu na verdade, o interior Existe a felicidade, nasceu na verdade, o interior